Bom Dream Hunters, estamos de volta, só pra contextualizar de uma forma breve, tanto o vídeo anterior a esse, quanto o vídeo após esse, foram gravados antes desse vídeo aqui Então esse foi o acontecimento final mesmo que eu vim falar sobre, vai ser um vídeo diferente, não vai ter cortes, é um papo mesmo, acho que pela primeira vez eu tô gravando um vídeo desse Porque a minha intenção, não que nunca aconteceu problemas na minha vida, mas eu nunca vim aqui expor problemas, conversar sobre de maneira assim dedicada Porque eu acho que a minha intenção com esse canal é trazer meu trabalho, trazer o que eu sou como pessoa pra de alguma forma poder mudar a vida de vocês E eu sei que na vida que a gente vive atualmente, os poucos momentos que a gente tem pra se entreter, tanto na internet quanto aonde seja É pra tirar um pouco a gente da realidade, das obrigações sociais que a gente já nasce com, que é trabalhar, estudar, todas aquelas paradas que às vezes fica amassante Mas então vamos lá, esse vídeo, eu tenho três objetivos com ele, no final do vídeo é pra fazer um apelo pra vocês Durante o vídeo é pra falar o que aconteceu e ao mesmo tempo, né, e a terceira coisa é também de alguma maneira se alguém passar por isso futuramente Saber como resolver, porque eu consegui resolver, então nada mais justo do que vocês saberem como resolve Gente, de uma maneira geral, vocês sabem, eu tô sete anos na internet, esse canal que vocês estão vendo é o meu terceiro canal no YouTube, tá, não é Esse canal tem três anos, eu estou sete anos na internet e esse canal que a gente realmente dá um foco, dá uma atenção Que representa tipo um xodó pra mim, tem três anos agora com esse ano e... bom, vamos lá Gente, é... vou contextualizar de uma maneira breve, desde que eu comecei aqui no YouTube Teve muita coisa que eu tive que aprender com o tempo e é por isso que eu fui largando outros canais Porque com esses outros canais eu fui aprendendo erros que eu podia consertar, mas não com aqueles canais Porque já tinham coisas erradas, enraizadas naqueles canais E por isso que eu criei esse hoje Esse é um projeto muito especial pra mim, porque foi onde eu conheci uma das pessoas mais importantes da minha vida Que foi o Abud, onde eu e ele a gente estava exatamente no mesmo lugar, com a mesma hora, com as mesmas ideias E passando pelos mesmos problemas, tá E... eu só quero contextualizar pra vocês o quanto que esse canal é importante pra mim, acima de qualquer coisa Porque era num momento na minha vida, eu não vou entrar em detalhes na minha vida Mas eram momentos na minha vida que eu realmente estava na pior fase da minha vida financeira De tudo que vocês possam imaginar Quando eu e o Abud, a gente começou esse projeto, a gente se propôs a morar junto pra fazer dar certo Porque nem ele tinha dinheiro pra investir em funcionário, nem eu, né A gente estava começando Então, era melhor a gente se juntar e um ajudar o outro E as ideias batiam muito, então foi por isso que isso aconteceu E eu lembro que assim, teve uma noite que foi muito marcante pra mim Onde eu e o Abud, a gente já estava investindo faz uns 5 meses morando junto Pagando aluguel, IPTU, edição, alimentação, tudo Sem entrar um real, tanto do canal dele quanto do meu E... isso significou muito pra gente Porque foi empréstimo, foi negativo no banco Foi zerar as poucas economias que a gente tinha na vida E eu lembro uma vez que a gente estava no Habibs E... não uma vez, né Toda noite a gente tinha 5 reais, 10 reais pra dividir em esfirras no Habibs Ali próximo da onde a gente morava Até que vocês acompanharam a caminhada e viram como tudo virou Indo pra cima, todos os dias sem reclamar Não existe outra saída Bom, Dreamantes, agora dia 4 de março É... na sexta-feira É... hackearam o meu canal Através de uma publicidade Vamos lá É... normalmente eu tenho minha assessoria Que responde meus e-mails Mas eu tenho um e-mail pessoal também Pra tá de olho no que tipo de publicidade tá chegando Se eles estão respondendo certinho E eu acabei respondendo uma dessas publicidades Um... nunca se abre algo... Clicar em algum link no e-mail E... normalmente tipo, sei lá Alguma marca que tá querendo te roubar Na verdade é hack Eles falam Ah, eu vou te mandar o contrato e o briefing da publicidade É... e você assina e não sei o que Só que eles mandam dentro de um zip Zip é um método que você comprime Quando o arquivo é muito pesado Você comprime ele pra pessoa baixar na casa dela E... no caso Contrato e... e briefing Não tem que tá em zip, né Porque não são arquivos pesados Então não faz o mínimo sentido Então é porque tem coisa dentro Pra hackear o seu canal Ou a sua empresa Ou o seu acesso Seu e-mail Sua conta bancária Ou o que seja Então nunca clique em nada em e-mail Eu cometi esse erro não Porque eu não sabia disso Porque era uma publicidade de um jogo Que era pesado E eu conheci o jogo Eu sabia que ele era pesado Então nisso fazia realmente sentido Estar num zip Estar comprimido Cliquei, baixei Na hora que eu cliquei no jogo pra baixar Não acontecia nada Ali eu já sabia que a casa tinha caído Já falei Meu Meu Deus do céu Cliquei, já baixei Fudeu Isso é culpa minha Tá? Isso é erro meu Não é erro do YouTube Então eu sou homem suficiente pra Assumir todas as minhas responsabilidades No que eu faço Tudo bem que assim, né Isso é meio que culpar a vítima Porque alguém veio tentar me hackear Mas eu fui burro Porque eu sei Eu já tenho anos de experiência Isso não devia ter acontecido Mas até o Abu disse Quando eu mandei pra ele o e-mail do hack Ele falou Caramba, os caras tão ficando pro mesmo Enfim Gente, hackearam o meu canal Na sexta-feira Eu voltei voando pra casa Todo mundo me mandando mensagem Não sei o que Tava na rua No cartório Resolvendo minhas paradas E rapidão, mano Passei a senha pra Bud Ele trocou e tal Não sabia qual computador Que tinha sido comprometido Então não estava logando Minha conta em lugar nenhum Aqui em casa E troquei o acesso Troquei tudo Eles trocaram o nome do meu canal Pra Ark Investimentos Com uma live do Elon Musk Bateu lá 15 mil pessoas simultâneas na live Vocês Eu nunca tinha testado live no meu canal E assim Alguém Peço desculpa se alguém se prejudicou com essa situação Tomou hack Se ferrou Realmente Eu também saí muito prejudicado nessa situação Então qualquer coisa que vocês precisem Eu estou aqui Enfim, gente E o canal da minha irmã Também estava logado nos computadores aqui em casa Então aconteceu tanto com o meu canal Quanto com o canal da minha irmã Só que eu consegui trocar o acesso rápido do meu Parei a live Troquei o canal Fiz todas as coisas Só que hoje É, só que na sexta Isso aconteceu na sexta-feira Aí eu já troquei tudo na sexta-feira mesmo Teoricamente achei que estava tudo bem Chegou ontem Que era Terça-feira Né Chegou Ai gente, desculpa Não vai ter corte Chegou na terça-feira É Ó Sábado, domingo, segunda, terça A live que tinha sido feita ilegal Caiu no algoritmo Ou seja O YouTube foi lá e baniu A minha conta Né Porque foi uma live ilegal Eles não sabiam o que estava acontecendo Baniram Então gente De uma maneira geral O que isso reflete pra mim É Eles não iam devolver Na minha conta Eu já tinha mandado tudo Não tinha como, né Eu tinha perdido até o link do canal Mano, foi um hack muito pesado mesmo Eles não iam devolver o canal E Graças a vocês De tantas mensagens Que me mandaram Que me mandaram lá no Instagram Nessas coisas A gente conseguiu acabar Chamando a atenção do YouTube Porque eles falaram Meu Esse cara não é um cara aleatório Na internet A gente vai se queimar Só que assim Eu entendo que o YouTube É uma plataforma muito grande Tem muitos produtores de conteúdo E não é certo Ah, porque um cara tem 30 milhões E o outro que tem 10 mil Ter tratamentos diferentes Tipo, gente Eu tenho quase 2 milhões aqui no YouTube E eu não tenho um gerente Pra cuidar de mim Pra eu perguntar Pra eu tirar dúvidas Acontece alguma coisa de errado Você fala Ok, eu errei Mas Eu não estou entendendo Que erro é esse E ninguém te responde É complicado Mas também, né Não sei O que O que seja Gerir uma empresa Do tamanho do YouTube Da Google Então Não vou falar muito Sobre essas coisas Mas gente Uma coisa Que eu percebi de fato Eu vi 3 anos Indo embora da minha vida Onde eu construí Uma relação muito foda Com vocês Porque Mal vocês sabem Eu não falo por um bordão Ou pra engajar vocês Ou pra nada O canal aqui Pra mim Um dos maiores incentivos Que eu tive Não foi de começar A viralizar E dar um retorno financeiro Eu não vou ser hipócrita Amém que isso aconselhou Era o que eu esperava Poder viver disso Poder viver de uma coisa Que poucas gente Poucas pessoas vivem Né Disso Só que acima de qualquer coisa Gente Tem uma frase Que me marcou na minha vida Muito Foi quando eu vi assim Se você é uma pessoa Que consegue tirar Um número de pessoas De uma realidade maçante Pelo menos por alguns minutos Da sua vida Você tem uma importância Muito grande Eu não sou médico Eu não sou engenheiro Eu não sou, né Essas coisas Mas tipo Eu entendo a importância Por já ter passado Por depressão Por já ter conflitos E frustrações De não estar conseguindo Realizar tipo Coisas na minha vida Numa época distante Da minha vida Então eu sei O quanto que é difícil Às vezes a gente Tá pra desistir mesmo Porque tá tentando Tá batendo a cabeça Tá batendo a cabeça Nada dá certo Nada dá certo E gente Esse foi o meu caso Até quase uns 24 anos 25 anos da minha vida Tá Eu agora atualmente Tô com 27 Então faz Uns bons Três anos Que isso acontece E que eu mudei O jogo mesmo Que é o tempo Desse canal Mas eu já tô tentando Na mesma coisa Sete anos Até que depois De quatro anos Eu consegui Realmente entender tudo Absorver todas as lições Que eu tive Falar Bom Agora eu sei O que eu tenho que fazer Se não der certo É porque eu não aprendi nada Nos meus primeiros quatro anos Tá Porque dar certo Vai dar Então bom gente De uma maneira geral Eu queria falar Agradecer vocês Do fundo do meu coração Vocês não tem noção O quanto que vocês São importantes pra mim O canal chegou a perto De faltar dois dias Pra ser permanentemente Deletado Eu não sei se vocês Entendem isso E eu sei que isso É afetar tanto pessoas Novas que estão chegando Pessoas que estão Há um médio tempo Aqui no canal Os inscritos que estão lá Desde a época Gente Eu nunca senti tanto amor E tanto carinho Por ser quem eu sou Porque todo mundo aí Quem já me encontrou na rua Pode comentar aqui embaixo Eu sou exatamente O que eu sou nesses vídeos Eu não visto um papel Eu não tô aqui pra frustrar ninguém Pô o cara incentiva Mas pessoalmente Ele é outra coisa Eu não tô aqui pra vestir máscara Senão não seria um canal de vlogs Seria um canal do que fosse E seria um papel Que eu estaria fazendo Não Isso é Sou eu Eu sou isso aqui E não tem outra coisa E... Bom gente De uma maneira geral Eu tô vindo aqui Fazer um apelo pra vocês Se um dia acontecer com vocês Um Não cliquem em e-mails Não baixem arquivos dentro de zip Nunca Nunca façam isso Mas se acontecer Manda pelo twitter Tá A gente chamou atenção no instagram Mas foi pelo twitter Que a gente conseguiu resolver É arroba Team Youtube Tá T-E-A-M Youtube Tá Eu vou colocar no primeiro link Da descrição Bom do irmão E outras plataformas Só que assim Meu Isso aqui foi onde tudo começou Eu tenho um respeito Nostálgico De tipo Mano Essa foi a época Onde eu virei o jogo Eu não tenho como Sabe Eu não vou parar Ninguém vai me parar De qualquer maneira Se deletasse Eu ia voltar com o outro Eu ia bater Eu ia continuar E nem até onde pra onde chorar Mas ia ser triste Então Queria agradecer vocês Do fundo do meu coração Por todo esse tempo Por todo esse carinho Por tipo Por até hoje Assim Três anos de Instagram A maioria da gente fala É com o tempo O Instagram vai flopando Não sei o que Os seguidores vão perdendo interesse Mano Pra mim nunca abaixou Meu número de visualizações De story Comentários Likes Vocês me mandando Olha que eu sou uma inspiração Pedindo conselho Mandando ideia de trollagem Então Meu apelo hoje Do fundo do meu coração Gente Porque Eu nunca fui de ligar Nem pra Instagram Nem pra Twitter Pra mim eram duas plataformas Ah tá lá É importante ter Mas Minhas prioridades são outras Não vou focar tanto Mas hoje eu vejo Que como veículo De comunicação Tipo assim Tenho quase dois milhões Aqui no YouTube Tenho mais uns Outros canais aqui no YouTube Tenho o TikTok De quase três milhões E tipo assim Eu nem sou verificado No Instagram Porque eu nunca Pedi pra vocês Ô gente Segue lá no Instagram É importante Tipo assim O YouTube Brasil Se não fosse vocês Eles nem iam me ver Porque não é pelo número de seguidores Eu não tenho nenhum Verificado Tipo Esse é o Gien Entendeu Pra falar Ó ele produz plataforma Eu não tenho essas coisas Então O que eu imploraria Pra vocês gente De agora em diante Por favor mano Me sigam lá no Instagram Pra gente poder dar voz Pra esse canal Não é por nada Porque vocês me conhecem Eu nunca falei Gente me segue no Insta Por favor Não sei o que Pra mim sempre tem que ser Um negócio natural Se de repente O que eu posto aqui O que eu posto aqui Não sacei Vocês quiserem me seguir No Insta Tal Não sei o que É da hora Mas justamente Por eu nunca ter divulgado Eu não sou muito movimentado Lá no Insta Eu não posto tanto Não converso Converso Às vezes né Quando tem coisa importante Pego as ideias de lá também Só que sabe Nunca E hoje Eu vejo que isso é um erro Porque lá É onde Eu vou dar Poder dar realmente Uma credibilidade Um status Pra todo mundo Que tá aqui nesse canal Pra gente ter uma voz Passar por problemas Tipo Vocês não tem noção Quanto que Tipo se vocês me mandassem Por exemplo Eu visse que uma massa De vocês me mandassem Gente Você tem que falar agora Do conflito da Rússia E dos Estados Unidos Eu ia começar a postar Um conteúdo sobre Porque eu sempre deixei muito claro Esse canal é de vocês Tanto quanto é meu Eu não tenho palavras Pra representar Falar pra vocês O quanto que vocês Construíram isso comigo E isso é uma verdade Eu não sei Quem me conhece sabe Mas isso não é clichê Que eu tô falando Não Então hoje eu imploro Pra vocês Gente Eu vou deixar aqui Nos dois primeiros links Da descrição O meu Instagram E o meu Twitter Porque Isso foi um choque Pra mim Mano Eu tenho verificação De 20 etapas Lá no YouTube E nem apitou Com esse hack Isso me mostra o que Que por eu não ser Verificado no YouTube Por não ter muitos seguidores Podia acabar Do canal Mano Que de alguma forma Não sei se melhora Pra vocês Não sei se realmente Ia acabar Eu não ia ter voz Não tive uma voz Ali ativa Se não fosse Óbvio Postei lá Deu 4 mil comentários Lá na última foto Do YouTube Lá Do YouTube Brasil E isso tudo Graças a vocês Porque não teve Um influenciador Pra me ajudar Tá Teve muitas amizades Assim O lado positivo De tudo isso É que Eu realmente Pude ver Que estão De algumas amizades Que eu achei Que eram meus amigos E não são Tá Não são Os caras Não são meus amigos Eu tenho realmente Poucos amigos Mesmo E vocês vão aprender Na vida Que a vida Sei lá As vezes não é por você Mas é muito interesse E quando não tem Algo agregal Quando você desagrada Alguém No sentido de não Querer fazer algo Simplesmente A pessoa não tava Com você Nunca esteve Então foi bom Me trazer Vocês já sabem Que eu já não gravo Muito com os outros Que eu sempre tive Esse tipo de pensamento Só que agora Mais do que nunca Vejo que até os amigos Alguns amigos Que não são Do meio Presta pra nada Tá Presta pra nada No sentido Não são meus amigos Nem pra mandar uma mensagem Dando apoio Hoje Tô aqui Qualquer coisa Não posso fazer nada Nem isso Nem me atender Nem me responder Mas ok Esse foi um lado positivo Que eu tirei de lição De tudo isso E eu queria do fundo Do meu coração Agradecer a todos vocês E por favor Do fundo do meu coração E só um apelo pra vocês De agora em diante Eu vou ter que falar nos vídeos Segue aqui embaixo No Instagram Segue aqui embaixo No Twitter Pra gente ter uma voz ativa Realmente Porque hoje eu percebi Que Instagram E Twitter São duas redes Muito importantes Twitter gente Eu com zero seguidores Criei antes de ontem Pra tentar falar com o YouTube Porque a galera falou O negócio é o Twitter Só que eu falei Meu eu não tenho nem seguidor lá E o YouTube Só me respondeu Pelo Twitter Não foi nem pelo Instagram Tá No Instagram fez um barulho Que aí Direcionou eles pro Twitter E falou Ó ele mandou no Twitter também Vamos responder Então por favor gente Pra gente dar uma voz ativa Pra tudo isso Tá Não é história triste Eu vou começar a produzir Pra lá também Pra ter um mínimo de algo Pra vocês estarem ali também Que eu não gosto de pedir coisa Pra ninguém Mas por favor gente Eu me senti muito impotente Nesse momento Tô recuperando minhas pernas aqui O prejuízo foi imenso Desses cinco dias Pra vocês terem noção Não vou falar em questão de valores Porque eu acho que não cabe isso aqui Mas por favor gente Me ajudem a continuar com isso Dá uma voz Se de alguma maneira Eu mudo alguma coisa Na vida de vocês É muito importante pra mim Que vocês façam isso Mesmo Do fundo do meu coração É vocês clicarem Num botão aqui embaixo Ou no meu perfil Clicar no ícone do Instagram Porque eu percebi Que eu não posso mais Me abster E falar que Ah isso é status Não É uma voz Que a gente vai ter Pra representar isso Que a gente traz Tanto pra vocês Pra mim Pra tudo De alguma maneira Tá bom Muito obrigado Vamos retomar tudo Normalmente E assim Minha cabeça mudou muito De cinco dias pra cá Porque é só quando acontecem Umas coisas assim Que a gente consegue enxergar Outras coisas De uma maneira geral Se é que vocês me entendem E nada para Nem pode Mano Eu vou vir Mais pesado Do que nunca agora Tocar todos os projetos Que eu sempre quis Sempre falei sobre E acabei deixando morrer Por estar com pessoas Que estavam ali Só pra sugar minha energia Só pra criticar As paradas que eu faço E assim A época que mais deu certo Na minha vida Foi quando tava só Eu e o Abud Não tá A gente não tô falando da Lívia Pelo amor de Deus Tá Mas a Lívia Aprende comigo É Tipo Não Não que ela não me ajude Tá Mas vocês entenderam Foi com o Abud De uma maneira geral Onde era só eu e ele Contra o mundo E foi a época que a gente Mais teve resultados Felicidades Se apaixonar pelo trampo Tá ali na sofrência Tá ali conquistando uma parada Então eu não tenho palavras Pra falar O Abud é um dos que Sempre me prova Cada curva Irmão Nós não tá no dia a dia Junto Mas nós tá junto Pro sentido de uma vida Muito mais acima disso E aí pra uma próxima Tá Então muito obrigado a todas Desculpa aí o vídeo Longo Demorado Sem cortes Falando de um assunto Pesado Triste Mas tá aí gente Entre em contato Sempre pelo Twitter Team YouTube Quando vocês tiverem algum problema Em relação ao YouTube Foi o que eu aprendi dessa vez E mano Por favor Sigam no primeiro link No segundo link TikTok e Twitter Não Instagram e Twitter Pra gente ter uma voz ativa Porque meu Foi preocupante Em dois dias Não ia ter backup E simplesmente Meu trampo de três anos O meu bebê O meu xodó Vocês todos Iam Pro Belele Tá bom Muito obrigado gente Fiquem com Deus E vamos pra cima Tchau Tchau